Olá, bem-vindo de volta a Catacumba do Vlog da Liga. Este é mais um vídeo para o nosso especial de Halloween, Assustem-se se for capaz. Eu sou a Drácula, apenas para este vídeo do Halloween. Sou mais conhecida como Paloma Antunes, a Lola Linda Mia. E para este quadro especial, eu vou fazer a leitura do conto Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga. Eu trouxe ele para vocês no meu livro encantado, só para vilões. Então, se você é mocinho, já sabe, não pode se sentar com a gente. É melhor fechar o vídeo, porque aqui nós não nos responsabilizamos por crianças que molhem a cama depois de ouvir uma boa história de terror. Bom, vamos ao conto. O Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga Sua lua de mel foi um longo arrepio. Loura, angelical e tímida, o temperamento rude de seu marido enregelou seus sonhos infantis de noiva. Amavam muito, entretanto, às vezes com um leve estremecimento, quando, voltando à noite juntos pela rua, lançavam um olhar furtivo à alta estatura de Jordan, silencioso a quase uma hora. Ele, por sua vez, a amava profundamente, sem revelar seu amor. Durante três meses, casaram-se em abril, viveram uma felicidade toda especial. Ela, sem dúvida, desejaria menos rigidez naquele áustero céu de amor. Uma ternura mais atrevida e expansível, mas o impassível semblante do marido sempre a continha. A casa em que viviam influía um pouco em seus tremores. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas e estátuas de mármore, produzia uma outra unal impressão de palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do gesso, sem o mais leve arranhão nas altas paredes, acentuava aquela sensação de frio desagradável. Ao passar de um cômodo a outro, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono tivesse acentuado sua ressonância. Nesse espantoso ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Entretanto, acabou por lançar um véu sobre seus antigos sonhos e vivia entorpecida na casa hostil, sem querer pensar em coisa alguma até que chegasse o marido. Não era estranho que emagrecesse. Contraiu uma leve gripe que se arrastou insidiosa por dias e dias. Alicia não se recuperava. Finalmente, uma tarde pôde ir ao jardim apoiada no braço do marido. Olhava indiferente de um lado para o outro. De repente, com profunda ternura, Jordan passou-lhe a mão na cabeça e Alicia imediatamente começou a soluçar, envolvendo-lhe o pescoço com os braços. Chorou longamente todo o seu medo silencioso, redobrando o pranto à menor tentativa de carícia. Então, os soluços foram rareando e ela ficou ainda por algum tempo escondida em seu colo, sem se mexer ou falar. Foi esse o último dia que Alicia passou de pé. No dia seguinte, amanheceu desfalecida. O médico de Jordan examinou-a com todo o cuidado, ordenando-lhe calma e descanso absoluto. Não sei, disse a Jordan na porta da casa com a voz ainda baixa. Ela sofre de uma grande debilidade que não consigo explicar. E sem vômitos, nada. Se amanhã acordar como hoje, me chame imediatamente. No dia seguinte, Alicia continuava a piorar. Nova consulta. Constatou-se uma anemia de evolução agudíssima, completamente inexplicável. Alicia não sofreu outros desmaios, mas estava visivelmente a caminho da morte. Durante todo o dia, o quarto esteve com as luzes acesas e em total silêncio. Passavam-se horas sem que se ouvisse qualquer ruído. Alicia dormitava. Jordan praticamente vivia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem parar de um extremo a outro, com incansável obstinação. O tapete abafava seus passos. De vez em quando, entrava no quarto e continuava seu mundo vai e vem ao lado da cama, olhando para a mulher sempre que caminhava em sua direção. Logo, Alicia começou a ter nascinações. Confusas e nebulosas no início, e que logo desceram ao nível do chão. A jovem, olhos esbugalhados, só fazia olhar para o tapete dos dois lados da cabeceira da cama. Uma noite, parou de repente com um olhar fixo. Imediatamente abriu a boca para gritar, e suas narinas e lábios se cobriram de suor. Jordan, 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 gritou, tensa de espanto, sem parar de olhar para o tapete. Jordan correu para o quarto, e ao vê-lo, Alicia deu um grito de horror. Sou eu, Alicia, sou eu. Alicia olhou aturdida, olhou para o tapete, olhou de novo para ele, e depois de um longo momento de perplexa comparação, acalmou-se. Sorriu e tomou entre as mãos a do marido, acariciando-a tremendo. Entre suas alucinações mais frequentes, havia um macaco, apoiado no tapete sobre os dedos, que mantinha os olhos fixos nela. Os médicos voltaram inutilmente. Ali estava, diante deles, uma vida que se acabava, definhando o dia a dia. Hora a hora, sem que ninguém soubesse como. Na última consulta, Alicia jazia em estupor, enquanto eles lhe tomavam o pulso, passando uns aos outros o punho inerte. Observavam-na por muito tempo, em silêncio, e se dirigiam à sala de jantar. — Xi! Ergueu os ombros o médico, desanimado. — É um caso sério. Quase nada a se fazer. — Era só o que me faltava. — Gruiu Jordan. E tamborilou bruscamente sobre a mesa. Alicia foi se extinguindo em seu delírio de anemia, agravado à tarde, mas que sempre cedia nas primeiras horas. Durante o dia, sua enfermidade não avançava, mas todas as manhãs amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia que, durante a noite, se lhes vaia a vida em novas ondas de sangue. Tinha sempre ao despertar a sensação de estar derrubada na cama com um milhão de quilos por cima. A partir do terceiro dia, esse desmoronamento não mais a abandonou. Mal conseguia mover a cabeça. Não quis que tocassem na cama, nem que lhe arrumassem o travesseiro. Seus terrores crepusculares avançaram em forma de monstros que se arrastaram até a cama e subiam com dificuldade pela coxa. Logo, perdeu a razão. Nos dois dias finais, delirou sem parar a meia-voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agonizante da casa, nada se ouvia além do delírio monótono que saía da cama e do ruído abafado dos eternos passos de ordem. Finalmente, morreu. A criada que entrou depois para desfazer a cama, já vazia, olhou surpresa para o travesseiro. — Senhor! — chamou Jordan em voz baixa. No travesseiro há manchas que parecem de sangue. Jordan aproximou-se rapidamente e se inclinou por sua vez. De fato, sobre a fronha, em ambos os lados do buraco deixado pela cabeça de Alicia, viam-se manchinhas escuras. — Parecem picadas! — murmurou a criada depois de um instante de imóvel observação. — Levante-o perto da luz! — disse-lhe Jordan. A criada levantou-o, mas logo deixou-o cair e ficou olhando para aquilo, lívida e tremendo. Sem saber porquê, Jordan sentiu que seus pelos seriçavam. — O que há? — murmurou com voz rouca. — Está muito pesado! — babuciou a criada. — Sem parar de tremer, Jordan levantou-o. Estava pesadíssimo. Saíram com ele e, sobre a mesa de jantar, Jordan cortou fronha e capa de um só golpe. As penas superiores voaram e a criada deu um grito de horror com a boca muito aberta, levando a cabeça e as mãos crispadas. No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, uma bola viva e viscosa. Estava tão inchado que mal se distinguia sua boca. Noite após noite, desde que a Lícia caíra de cama, aplicara secretamente sua boca, sua tromba, melhor dizendo. As têmporas da moça, chupando-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A remoção diária do travesseiro, sem dúvida, impedira seu crescimento. Mas desde que a jovem deixou de se mover, a sucção foi vertiginosa. Em cinco dias, em cinco noites, esvaziar a Lícia. Esses parasitas das aves, diminutos em seu habitat natural, chegam a adquirir, em determinadas condições, proporções enormes. O sangue humano lhes parece ser especialmente favorável, e não é raro encontrá-los em travesseiros de penas. E este foi o nosso conto, O Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga. Bom, se você já conhecia o conto, deixe aqui para a gente nos comentários a sua opinião sobre ele. E se você acabou de conhecê-lo, deixe sua opinião também. Será que você vai conseguir dormir hoje à noite? Nos contisito mais tarde. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite o mensagem, já clique aqui embaixo no botão de se inscrever, e ative o sineta para receber as nossas notificações horripilantes. Continue acompanhando o nosso canal. Beijo de trevas e até o próximo!